A LUPKA A LUPKA *** *** *** O que é o que é o que é o que é? E o meu coração, o meu coração, o meu coração, o meu coração. Na встречe do vento, eu tia respondeu, Me lutei e péssni, kudlat e kudesni, Vsse strony sveta открыte po'etam, E tenei e zraia k'nim to'je sletaiu. Drog-duga čudesni, vizmi mo'e pesni. Zaliv guluboi, svarligo prevoi, Starek n'evosmojno, a dveta podnoslojno. «Otdai mo'e kama'n, — on slova kazal mi, I vse ne uymetsa v želani bovorića!» «Ostom v jezi pomošta. Jo mo'e biti na mnogo-mnogo cilamin.